Morena, que tal segurança pra cuidar desse patrimônio? Não dá. Tenho elegia, gente idiota. Dá licença, gatinha. Você quer treinar a dança da cordinha à sombra de um coqueiro, hein? Will, dá pra calar essa boca só um momento? Olha, antes de cada um ir para o seu lado, eu quero marcar hora e local onde nós vamos nos encontrar. Acho que até às cinco, todo mundo já teve tempo de sobra para comprar suas fantasias. Nos encontraremos no carro às cinco da tarde em ponto. Podem ir. Tchau. Tchau, hein? E Hillary, fique de olho na sua irmãzinha. Não se preocupe, mãe. Fazer compras no shopping será muito educativo pra Ashley. Quando eu vejo cada vez mais jovens comprando por catálogo, olha, é melhor eu nem comentar. Combinado. Nos encontraremos no carro às cinco com as fantasias. Será que eu não posso vestir uma toga preta e me fantasiar de juiz? Óbvio. Seja criativo. Me surpreenda. Tá bom. Que tal o Billy Holiday? Muito bem, Will. Vamos começar a nossa grande competição. Calton, isso vai ser igual a uma luta entre o Mike Tyson e o Fred Savage. Bem-vindos à casa dos croissants. Meu nome é Cindy. O que vão querer? Oi, Cindy. Tudo bem? Eu sou Will e esse é o Calton, minha anta. Cindy, nós precisamos de uma opinião feminina. Qual de nós dois você acha mais atraente? Vão querer alguma coisa? Eu vou querer croissant de queijo de cabra e rúcula. Tem costelas? Vamos lá de volta à aposta. Definiremos a acompanhante como uma mulher que vai chegar na festa até a meia-noite de hoje. Ah, e eu vou deixar um negócio bem claro pra você, Calton. Ela precisa ser humana. Eu te vi olhando pra loja de animais. Como você atreveu a penhorar o violino dela? Ela nem gosta de tocar violino. Ela vai aprender a gostar mais tarde. Uma mulher que sabe tocar violino é uma mulher completa. Mas a mulher que toca a bateria adita as regras do jogo. Will, eu quero o melhor para a Ashley. Quando eu era criança, amava música clássica. Mas meus pais não podiam pagar minhas aulas. Eu ficava no estacionamento do teatro municipal, na esperança de achar algum ingresso trazido pelo vento. Felipe, quando o conheci, era fã do James Brown. Ele curtia James Brown? Usava o mesmo cabelo. E ele tinha? É perfeitamente possível gostar de música clássica e de James Brown ao mesmo tempo. Concordo plenamente. Então vamos deixar a Ashley tocar o que ela quiser. Ela passou o ano aprendendo violino. Se ela quiser aprender outra coisa, deixe ela. Mandou bem, tia Vivian. E quanto a você, mocinho... Eu te amo. Meu Deus do céu. Felipe, não dê importância demais a isso. Se ele se sente bem assim, ele não está matando ninguém. Felipe, não vai apresentar Will? Apresenta. Bem, Steve, David e Henry. Esse é Will, o sobrinho de minha esposa. Will, esses são os meus sócios da First, Wind & Meyer. Oi, Earth, Wind & Fire. E quando sai o próximo disso? Will vai frequentar a Bel Air junto com o Carlton. Oh, sorte-sse, Will. Passei com louvor em Bel Air. Sério? E por quanto você passa aquele som ali? É. Will, você não está sentado sozinho à mesa. Ah, tem razão. Algum pedido? Querida, pode agradecer, por favor? Posso, mãe. Senhor, meu Deus, este Leipenx é meu nome. Eu quero agradecer por acabar com a nossa fome. Então, antes do jantar estar todo mastigado, valeu pelo rango maneiro que foi dado.